O que o senhor acha que dessa geração de políticos novos que estão surgindo e já ocupam cargos importantes em prefeituras e em governo de Estado, independente do partido, que o senhor acredita que tem algum embasamento mesmo intelectual, teórico, que ajude a pensar o Brasil para o futuro? O senhor enxerga um caminho nesses políticos que estão aí hoje? O senhor enxerga uma profunda desinformação. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Do ponto de vista, por exemplo, do seu tio-avô, que é o velho Antônio Gramsci, nós temos quadros médicos. Os intelectuais orgânicos estão rariando cada vez mais. E a militância não sabe mais o que faz. A militância está virando um samba do crioulo doido. Eu faço uma crítica, por exemplo, ao período do governo do PT. Você sabe que eu apoiei o Lula, joguei o meu mandato nesse processo de apoio contra o impeachment, a ponte para o futuro, essa sacanagem toda. Mas a ponte para o futuro foi escrita pelo Marcos Lisboa, não é isso? Que era o secretário do Tesouro do Palocci no primeiro governo do Lula. E a Fundação Perseu Abramo hoje parece que não acredita mais que nós podemos mudar as coisas. Ela está muito à direita do Papa. E está propondo o quê? Está propondo ser o administrador dessa barbaridade liberal. E com políticas compensatórias, a moda lá do consenso de Washington, segurar a crise das revoltas populares. Agora, eu não estou dizendo para vocês que o PT é isso. Eu tenho feito críticas e vocês não imaginam o nível do apoio que eu recebo aqui. É monumental. O que é que é o vai em frente? Faça crítica. Nós precisamos avançar. Só que as pessoas que me estimulam não me estimulam publicamente. Eles me dão conselhos e me apoiam no silêncio das suas residências. Então, eu tenho a impressão que nós temos que aprofundar a crítica e temos que avançar no ponto de vista de um projeto nacional. Você me pergunta, mas que projeto? Eu mesmo apresentei, junto com o Instituto da Brasilidade, do Rio de Janeiro, um projeto que mandei como carta ao Lula. Fiz uma crítica ao seu depoimento na Bandeirante, para aquele jornalista de São Paulo. E mandei um projeto bem formulado, que começou a ser feito por mim, no meu gabinete, junto com o Lessa, o Darcy Gosta, aquele pessoal todo do Rio de Janeiro, intelectuais progressistas. E é um projeto eficiente, projeto meio. Ele não radicaliza desesperadamente. Mas ele não se covarda a ponto de dizer que agora é fora Bolsonaro. Vamos criticar só a falta de ação do governo na Covid, mas não vamos discutir política, que não é a hora. Que brincadeira, mas tola é essa? É a hora, sim. Temos que discutir e formular. Eu imagino um projeto nacional com cinco ou seis pontos, que são esses que eu já expus para vocês. Soberania, referendo revogatório, desenvolvimento sustentável, recuperação da valorização do trabalho. Essas coisas fundamentais para a retomada do desenvolvimento.